Boa tarde, meus amores! Hoje vamos fazer aquele geladinho mousse de ameixa. Aquele geladinho que quando você chupa é como se você estivesse chupando um mousse, comendo um mousse. Então pronto, vamos fazer? Temos aqui uma xícara de ameixa sem caroço, uma caixa de creme de leite, uma caixa de leite condensado, uma xícara de leite líquido e mais ou menos meia xícara de açúcar. Eu coloco um pouco de açúcar que o leite condensado, depois que só com leite condensado, não dá que às vezes fica sem doce. Aí vamos colocar direto no liquidificador o leite. Ó gente, esse geladinho é caríssimo, porque ele é realmente um mousse. Ele é como se fosse um mousse. A gente coloca o leite, a gente coloca ameixa, coloca o leite condensado. E é rápido, fácil de fazer. Mas ele é bem mais caro. Já já vou somar pra você quanto eu gastei e quanto o geladinho deu pra fazer. Você não vai colocar muito açúcar, porque pode ficar doce demais. Como eu sempre digo, açúcar eu vou colocando aos poucos. Não gosto de colocar muito açúcar pra não ficar muito doce. E aqui a gente vai bater e a gente já já volta pra ensacar. Bom, aqui deu um litro, aí a gente vai precisar de um saquinho, esse saquinho aqui, esse é o número 22, 4 por 22, 4 de largura, 22 de comprimento e um funil pra gente ensacar, né? Eu não bati bem a ameixa, deixei um pouco. Aí a gente vai ver quanto o geladinho tá pra fazer desse aqui. Não enche demais. Se você quiser, você pode fazer num saco maior e colocar bem mais caro. Mas eu tô fazendo pequeno, porque eu vou fazer um pouco mais barato pras crianças. E outra coisa, você não precisa colocar o açúcar. Eu só coloquei porque... Se você colocar uma xícara de açúcar, vai ficar doce demais, fica do leite condensado. Aí eu coloquei meia xícara de açúcar. Você não precisa, o leite condensado já vem doce. Se você não quiser, não precisa colocar o açúcar. Aí você bate e experimenta pra ver. Que pode ficar doce demais. Esse aqui realmente ficou doce. Eu coloquei o açúcar, ficou doce. A ameixa também, ela já é meia... Que ajudou um pouco. Não é isso? Aqui está amarrado. E quantos deu pra fazer? Bom, deu pra fazer 13 geladinhos desse, de ameixa. Geladinho mousse, de ameixa. Eu gastei 10 reais entre ameixa, leite condensado, creme de leite. Eu gastei, entre tudo, gastei 10 reais. Aí sai praticamente 13, sai quase a 70 centavos. 69 centavos por aí cada um. Dá pra você vender a 1,50. Que você vai ter mais ou menos quase uns 9 reais. Mais ou menos 9 reais de um. É o que você vai ter. Ele é caríssimo, esse geladinho. Depende da localidade, de onde você está. E como eu disse, você não coloca... Você só coloca açúcar se quiser, porque ele já é doce. O leite condensado já deixa ele bastante doce. Então é melhor você nem colocar o açúcar. Ele vai ficar realmente como se fosse um mousse. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu joinha pra ajudar o nosso canal. E até o próximo vídeo.